E aí galera, mais uma vez aqui galera, com vocês, trazendo um show de equipamento, hein? Esse, para quem não conhece, é o Spander EX9000 da Pioneer. Eu já fiz vídeo desse Spander uma vez aqui, inclusive até já foi vendido, mas a diferença é que aquele outro não tinha laterais em madeira. Esse tem laterais em madeira, tá? Muito bonito mesmo. Então assim, o restante é igual, tá? Para quem não viu outro vídeo, isso aqui é a função dele, além das três vias de equalização aqui, né? Que ele tem aqui esse VU, pode ver que ele acompanha as equalizações aqui, ó. Vou tirar o grave, ó. Vou tirar o médio, ó. Vou tirar o agudo lá. Então assim, conforme você vai equalizando aqui, e a equalização dessas três vias é muito top, hein? É muito boa. Dá uma diferença no som tremendo mesmo. Qualidade menos show de bola. Vou colocar na toalhinha aí, ó. Ó. Dá mais um grave aqui, ó. E aqui, ó. Se você apertar o Spander, você dá para desativar ele, ó. Ó, tá desativado. Só tá passando por ele, mas não tá, ele não tá atuando no som agora. Tem que deixar o Spander aqui apertado, ó. Aí ele atua, ele dá um ganho significativo, né? Além das equalizações que você tem aqui, tá? E outra coisa que ele tem também, é uma entrada lá atrás. Para você entrar com outro equipamento lá. O seu receiver já tá cheio, por exemplo. As suas entradas já tá cheias com outros aparelhos. Você ganha mais uma entrada. Aí você liga lá atrás e aperta o tape monitor. Até eu liguei um PC aqui no tape monitor. Para você depois, é... conferir aí. Show? Ó, equipamento não tem muita coisa que testar. É um equipamento simples, mas... É... faz toda a diferença aí, tá? A hora que a gente tira ele do som, desatinga o Spander, você vê a diferença. Quer ver? Eu vou dar um gás aqui no som. Eu não sei se vai dar pra sentir aí, mas eu vou aumentar o som, depois eu vou desativar o Spander. Não sei se vocês chegaram a notar aí. É porque talvez pelo... pelo... pelo vídeo aí não dá pra sentir. Mas a diferença é tremenda, viu? Vamos lá. É um ganho aí de uns 20 dB a mais. É... Muito show mesmo. E essas três vias aqui que vêm pra auxiliar na equalização também faz toda a diferença. Aqui, ó, você pode trabalhar, você pode cortar 6 dB. Pra ele... Se você cortar 6 dB, ele vai ficar mais ou menos no nível do seu receiver. No 0 dB, no 0 dB ele já vai dar esse ganho aí, a mais, que eu falei aí. Show de bola? Vamos testar o tape monitor agora? Vamos ver. Ó. Tá ligado? Um PC aqui, não tem pro monitor. E é muito bonito, né, galera? Esse visor é muito bonito. É show de bola, mano. Só esse visor aqui já paga o aparelho. Ó, galera. É isso aí, ó. Queria só mostrar o expander pra vocês aí. Quem não conhece, tá? Ficou conhecendo. E... Quem gosta de aparelhos 20s aí, galera, se inscreva no canal. Se inscreva no canal aí. Ative o sininho pra vocês receberem as notificações de muitos e muitos vídeos que virão, se Deus quiser, de muitos aparelhos raros, raríssimos mesmo, nesse estado aqui, estado de novo. Muitos aparelhos disponíveis aí pra galera comprar, quem tiver interesse. Outros pra vocês conhecerem. Tipo, é... Aquele DVL que eu postei no último vídeo que é raríssimo. Fiz um vídeo de demonstração aí pra galera conhecer. Pessoal aí, alguns que eu conhecia, ficaram conhecendo. Show, galera? Então tá aí, ó. EX9000 Spander, tá? Um show de aparelho da Piner, tá? Tá aí. Pessoal... Pessoal curte aí. Falou, galera? Vamos continuar um pouquinho no som dele aí e até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Fica com Deus. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri